Sabe aquela vontade que você tem ou já teve de atuar em outro segmento só porque você vê algumas pessoas trabalhando e acha que elas estão numa boa? Aí você fala, vou fazer um negócio desse aí pra mim. Algumas vezes dá certo, outras não. Uma vez eu quis abrir um restaurante, porque achei que as pessoas que tinham restaurante estavam muito bem. Restaurante com espetinho. Pois é, e eu abri. Me dei mal. Arrumei uma dor de cabeça e quem me tirou da situação difícil foi o transporte. Hoje é domingo, tô aqui na 23 de maio, tô chegando na Tiradentes já, tô vindo de Intelagos, retornando pra Guarulhos, 10 e 20 da manhã. Pessoal que eu atendo que mexe com eventos, hoje eu fui mais uma vez atender ele. Um inscrito do canal fez um comentário, eu achei muito interessante. Ele atua no segmento de perua escolar. Só que lá na cidade dele, tá meio saturado o mercado e ele tá querendo passar pro transporte. Às vezes a gente olha aqui pro nosso trabalho, nosso segmento, não sei qual você atua, você acha realmente que ele tá saturado, né? Isso começa a vir aí na nossa cabeça, quando a gente vê todo mundo trabalhando, as pessoas na correria, e a gente no mesmo segmento aqui, mais devagar, sem cliente, sem procura, sem demanda, esses pensamentos realmente vêm aí na nossa cabeça. Poxa, a concorrência tá me derrubando, tá levando os meus clientes. E hoje, muitas coisas estão saturadas já, né? No comércio tem muita coisa saturada. E na minha cidade ali, onde eu moro, em Guarulhos, por exemplo, dentro do bairro, ali onde eu moro, na área central, nas proximidades, tem muito mercado e tá abrindo mais, mercados grandes, um do lado do outro. Então, isso é uma saturação. Isso é bom pro cliente, né? Isso é bom pro consumidor. Mas, pros donos, não é bom. Porque isso acaba despessando, né? A clientela, a não ser que sejam os mesmos donos, né? Só muda a marca, mas o dono é o mesmo. É, às vezes tem rede, né? Tem rede a sair, e, por exemplo, né? Rede do Rodão, que tem aqui na minha cidade. Rede do Comercial Esperança. Quando é uma rede, bacana. Aí abre um em cima do outro mesmo, é tudo do mesmo dono. É bom que gera empregos. E, no caso aí das peruas escolares, muitas vezes também, você vê três peruas rodando. Aí, às vezes, é do mesmo dono. Às vezes, é o mesmo dono que ele tem lá duas peruas, duas vans, né? E tem dois motoristas, ele consegue pegar mais pessoas. Quando é um profissional que tem apenas um carro, ele vai ter uma demanda menor mesmo. Ele não vai conseguir, não vai ter tempo pra isso, né? Pra pegar mais gente. E aí você vê que você não tá chegando a lugar nenhum, né? E as pessoas tão crescendo. E você não consegue sair do lugar. Peru escolar, eu não conheço muito o segmento, mas dá pra ter uma ideia, as minhas filhas usam peru escolar pra escola. E é esse negócio. A pessoa quer atender mais, ela tem que ter mais carros, tem que ter motorista, e fica mais tempo na rua, rodando. Não tem nada fácil. Não tem nenhum segmento fácil, não tem nenhum trabalho fácil. Tudo você precisa se dedicar mais, você precisa se esforçar mais, pra que você possa alcançar resultado. Todo mundo é assim. E às vezes essa saturação chega porque você pode estar ficando pra trás também. E as pessoas com poucas diferenças, com pouco diferencial, conseguem ter mais clientes. Às vezes com uma facilidade de atendimento, às vezes com facilidade pra pegar novas rotas. E isso vai trazer mais alunos, mais clientes mesmo, né? Peru escolar, ela é meio parecido aqui com o transporte de caminhão. Eu acho que mais pra quem é agregado, né? A pessoa quer crescer aí no ramo agregado, ela consegue ter mais caminhões, arruma motorista, arruma ajudante. Então ela vai ter mais poder aí pra ter mais valor de saída. Peru escolar e transporte, transporte segmento de agregado, então acaba ficando meio que parecido. Só que são atividades bem diferentes, né? Você, na peru escolar, aqui você tem essa responsabilidade com as crianças. E o carro não pode quebrar, se quebrar dá um tumulto, dá nada, né? Mas aqui você vai praticamente dirigir. E no caminhão não, né? No caminhão você, além de dirigir, você tem que arrumar a carga. Tem que carregar, descarregar, sobe no caminhão, desce do caminhão. Você sempre tá carregando alguma coisa. São atividades diferentes, acho. Mas em qualquer segmento, se você não for diferente, você é mais do mesmo. Se você for mais do mesmo, não tem porquê você vencer a concorrência, né? Vai ficar igual aí pra todo mundo. Quando você consegue ter algo diferente, quando você consegue ter aí uma coisa que diferencia você do outro, aí sim você começa, começa a se destacar. E isso vai trazer pra você aí mais cliente, isso vai trazer pra você mais renda. E aí começa a melhorar. Então, o segmento de transporte, ele é igual. Tá saturado também. E ainda mais hoje com esses aplicativos que tem, por exemplo, a Lalamove, né? E as pessoas, juntou a Lalamove com algumas pessoas que não conseguem um trabalho com facilidade, elas acabam aí declinando os valores do frete e acaba sendo uma concorrência até desleal. Eu já percebi que tem mudanças aqui que eu cobro R$850,00. Esse pessoal faz por R$450,00. É uma concorrência desleal. Só que se você tem um diferencial, se você é um especialista, se você sabe o que você tá fazendo, você não precisa ter medo da concorrência, não precisa ter medo do mercado saturado. Porque você vai ter motivos pra sair na frente e derrubar esses orçamentos aí que são menores que o seu. Eu já expliquei aqui, em algum dos meus vídeos, que tem uma diferença entre ser agregado e trabalhar de forma autônoma com caminhão. Por exemplo, com mudança, como eu faço aqui. Tem diferença, são segmentos diferentes. Se você tá na perua escolar e você acha que tá tendo um teto aí, que você não consegue ultrapassar esse teto de ganhos, você não consegue mais clientes aí, mais alunos, na verdade, né? Você acha que precisa sair desse segmento pra entrar no outro, pra ver se melhora. Ou talvez também você esteja cansado, né? Tem essa questão também. Às vezes a pessoa tá cansada do que ela faz e ela quer mudar. Ou só pelo fato de tá saturado aí, né? Às vezes tá até dando certo, né? Mas enfim. Aqui no transporte, na minha opinião, se fosse pra eu começar hoje, eu não começaria, no seu caso aí, não começaria agregado. Porque senão você vai encontrar as mesmas dificuldades. Você vai encontrar um teto de renda, você vai ter horários, né? Pra você carregar, você vai ter rotina, segunda a sexta, por exemplo, pra você trabalhar. É mais ou menos próximo aí da peru escolar. Ela também tem as mesmas coisas, né? Tem rotina, tem horário, tem a correria do dia a dia. Na transportadora também tem correria. Você tem que correr e fazer essas entregas dentro aí de um horário comercial. Então, na transportadora, de forma agregado, você vai ter aí meio que um padrão de trabalho. E você vai encontrar um teto. E você vai encontrar concorrência também de outros agregados, né? Dependendo do carro que você pegar, por exemplo, uma Kia Bombo, uma HR. Você vai encontrar concorrentes aí que querem agregar também. Tem muita gente. Então, eu, no seu lugar, eu não iria agregar esse caminhão. É o mais fácil a fazer? É. É o mais fácil a fazer porque você põe esse caminhão na transportadora, você não precisa correr atrás de trabalho. Você tem que só desenrolar ele diariamente, desenvolver um trabalho. Mas você já tá com ele pronto ali. O caminhão vai pra transportadora, carrega e sai pra fazer as entregas. O mais difícil é você trabalhar por conta própria mesmo. Você ser autônomo, você trabalhar com mudanças, por exemplo. Essa aí é a parte mais difícil. Só que ela tem ramificações, né? Ela te proporciona muitas opções de ganho. Muitas opções de trabalho. A começar aí, como eu já falei aqui em alguns vídeos, o caminhão, ele é secundário. Então, o caminhão, ele vai trazer aí o cliente que quer se mudar. Mas dentro desse perfil de trabalho, você consegue fazer várias atuações. O que mais acontece comigo aqui também, além de outras modalidades, é a gente fazer mudanças sem o caminhão. Nessa semana mesmo, nós fizemos uma mudança de um cliente que ele queria simplesmente sair de um apartamento e ir pra um outro apartamento que estava aí a cinco andares abaixo do dele, na mesma torre. Isso acontece bastante com a gente aqui. Mudanças que não usam o caminhão. Vamos usar o quê? Nossas ferramentas, nossas habilidades. Porque nessas mudanças, tem desmontagem de móveis, montagem, instalação e com tudo isso aí a gente está ganhando. Então, tem ramificações o trabalho com o caminhão quando você resolve atuar de forma autônoma, fazendo mudança, por exemplo. Então, você aqui não tem um teto aqui. Aqui, quanto mais você trabalha, quanto mais você atende, quanto mais problema do cliente você resolve, mais você ganha. Quando você vem pra mudança, às vezes você tem até facilidade pra isso. Muitas pessoas odeiam quando falam em mudanças, né? Tem caminhão e falam em mudanças, elas odeiam. Mudança tem jeito certo de fazer, mudança tem cliente certo pra atender. Se você não tem conhecimento nisso, então essa é a hora de você se inscrever no meu canal aí, e seguir minhas orientações e participar comigo nos comentários pra saber do que a gente pode estar conversando aqui pra te orientar nessa jornada que você quer enfrentar aí, que é o transporte. Na mudança, se você, por exemplo, tem especialidades, né? Ou facilidades, no caso de ser um eletricista ou mexer com eletricidade, na mudança você pode também agregar isso e você pode ganhar mais com mudança. Se de repente você entende de pintura, você é pintor, na mudança você consegue cliente de pintura, você consegue cliente de... pra mexer com elétrica, com montagem e desmontagem de móveis, instalações como a gente faz aqui também, e isso ela traz bastante renda pra nós. Então na mudança você tem várias opções de ganhos. Não é só pôr as coisas no caminhão e carregar de um canto pro outro. Mudança não se define só isso, só transporte de móveis. Não, tem várias opções. Então a instalação, por exemplo, de lustre, instalação de ventilador de teto, chuveiro. Chuveiro a gente já faz aqui, que são coisas simples, né? Então a gente cobra também pra fazer isso. E tudo isso vai agregando, você vai aumentando o seu valor de contratação. Eu sairia já direto pro ramo de mudanças e procuraria em mim mesmo alguma facilidade que eu tenho de fazer além de transportar as coisas. E mudança você tem que aprender a acomodar as coisas no caminhão, você tem que fazer isso de uma maneira que não cria varias. Mudança você tem que saber falar com o cliente, atender, fazer orçamento, enfim. Todas essas coisas você precisa de treino pra isso. Quando eu comecei no transporte com o caminhão, eu tive muito problema, porque eu não era do segmento, entrei de cabeça nisso e eu tive problema, porque coloquei um baú que não deu certo pra empresa que me prometeu o trabalho. O caminhão ficou parado uns três meses. Quando eu arrumei um trabalho em uma transportadora agregada, o que eu ganhava não dava nem pra pagar o combustível. Então eu tive muito problema com isso. Depois de um tempo, eu troquei de transportadora, ganhava um pouco mais. Só que mesmo assim eu tinha um teto lá, né? Mas fui aprendendo. Tinha um teto de ganho, né? Mas a transportadora me ensinou muita coisa. Depois que você entrar também, não só pra fazer o ramo de mudança, mas se você tiver com um caminhão ali, você tem que ver também se você vai gostar dessa rotina. Então tem tudo isso. Às vezes um gosta, outro não gosta. Pra um dá certo, pra outro não. Porque depende da sua facilidade em desenvolver a função. Mas o ramo de mudança, dependendo do lugar que você mora, da cidade onde você mora, você pode ter muito trabalho. Aqui, por exemplo, né? Eu moro em São Paulo. Moro aqui na cidade de Guarulhos. E aqui eu tô praticamente perto aqui da grande São Paulo. Eu consigo atender. Consigo atender região de Bragança, Tibaia. Consigo atender Arujá. Eu consigo atender várias localizações aqui, né? Zona Norte, Zona Leste, Zona Oeste. Enfim. Aqui em São Paulo tem muito trabalho pra quem está nesse segmento. O bom de você entrar no segmento de mudança é você já entrar com mais duas pessoas, dois ajudantes, né? Vocês têm que atuar sempre em três, né? Aqui nós atuamos em três mudanças. Nós vamos sempre em três. E procura também agregar alguma coisa como eu mencionei aqui. Montagem de imóveis, desmontagem. Já cheguei aqui no meu destino. Hoje é domingo, né? É rápido a locomoção de um canto para o outro, né? Você achou que esse vídeo foi relevante pra você? Deixa aí as suas dúvidas no comentário pra que a gente possa fazer um próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.